O que é o pior? O que é o seguro? Eu sou bem acima Eu estou fudido Tem esse cara com o olho da banda do server E acaba a piquei Relaxa Milton e calma Vamos a ver Mataste dia? Tem falta outro Para por aí, mataste Siga a bomba